A energia do amor Abre aspas Se você perder alguém que ama, quero que se lembre disso. Eles podem parecer imóveis e frios e desaparecer para sempre, mas isso é apenas na terceira dimensão e não é a verdade. Eles estão vivos, bem e olhando para você. Implorando para que você veja a energia de amor que eles representam. Eles não se foram. Fecha aspas Cryon Visão pessoal de Lee Carroll Esta mensagem é muito preciosa e tem sido o tema de Cryon em muitas canalizações nos últimos anos. Por mais amoroso que seja, a realidade é que sentimos muita falta daqueles que perdemos. Você está vendo isso nessa imagem por um motivo. É sobre a profunda energia do amor que dura e permanece. Espere um momento. Talvez você queira refletir sobre alguém em seu passado que você amou e perdeu. E se, apenas, e se eles ainda estivessem aqui de alguma forma? A ciência nos diz que você não pode criar ou destruir energia. Em vez disso, ela simplesmente muda de forma. A alma humana é energia e se encaixa perfeitamente nessa descrição. Pergunte a si mesmo, se eu estivesse projetando o sistema de vida e morte e a alma vivesse para sempre, qual seria a coisa mais amorosa e benevolente que eu poderia projetar dentro desse sistema? A resposta é esta. O corpo não dura muito, mas a alma é para sempre. Portanto, faça um projeto onde todos aqueles que amamos e perdemos fiquem conosco de uma forma silenciosa, mas magnífica, e continuem a nos amar e nos ajudar. O design implora que possamos senti-los em nossas vidas e sonhos. Se de fato você planejasse um sistema como este, imagine o que Deus fez? É muito maior e mais grandioso do que qualquer coisa que possamos imaginar. Saia da 3D, onde as coisas são pretas e brancas, vivas ou mortas. Em vez disso, compreenda que existe um sistema multidimensional que emula a compaixão de Deus, onde as almas permanecem conosco de maneiras que não são compreensíveis, mas são sentidas todos os dias, se permitirmos. O amor é assim. Comemore aquela pessoa em que você está pensando. Cumprimente-a e diga-lhe que você é grato por ela estar com você até seu último suspiro e depois. Blog de coração a coração, tradução e locução, Maria Estela Lecoque Miller Música 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 Legenda Adriana Zanotto